Achamos mais duas perdidas aqui na moita, se divertimos com quem não quer nada Estava fazendo o grito da lomba lá no rosto Dá o grito, grito Eu sou do mundo inteiro, inteiro, eu sou do carnavral Veja só como que é a sem-vergonhice de uma pessoa, né? A vontade de ferver no carnavral Foi todo mundo embora pra casa O Gleit tinha que ir embora também, porque eles vão tudo trabalhar O Igor tá de folga e o meu serviço é com vocês, né? Então eu, graças a vocês, eu posso trabalhar pra primeira turma aqui Mas o Gleit não aguentou a gostosura, fizemos a cabeça dele Ele vai faltar amanhã do serviço só pra ficar aqui fervendo com vocês Não se pode, gente, uma coisa dessa Agora vocês têm que me seguir no Instagram, porque não é justo agora eu ficar aqui Faltar do meu serviço, chegar na terça-feira com cara feia pra mim E ainda vocês vão seguir eu Tão vendo? Já tá cobrando, já criou a zinha, já Mas vamos que vamos, gente O importante é que é carnaval, é uma vez por semana É uma vez por ano, né? E vamos que vamos E graças a Deus eu trabalho pra vocês, vocês são meus patrão Vocês não vão mandar eu embora na segunda, né? Tá quase vencendo o primeiro round Nós estamos aqui nas últimas Porque a hora que é noite e cê tem mais Tem mais, gente, tem que se maquiar ainda Nem banho ainda tomou, ó Porque hoje eu quero, ó Nós estamos correndo a zembo Mas, gente, não aguentemos Viemos aqui comprar o sorvete Eu quero sorvete que é de grão velha com sabor de limão que parece tamarindo Olha que delícia, gente do céu Bem baciozinho Ai, gente do céu, já é oito e pouco A banda já tá começando a música lá Tão indo tudo cantar E nós aqui cozido Ó as duas lá, cozido também Nós tudo com preguiça Mas daqui a pouco nós vamos Vamos se arrumar Botar um negócio na cara pra ripar tudo Por uma calcinha bem apertada e vamos Ai, gente do céu, agora já passou da meia-goite Então saímos agora do hotel pra ir A turta cantando já deve estar tudo cansado Mas pense o frio que tá Eu saí de camiseta de sem vergonha Eu queria sair de plus, mas não deixaram Tô reganhando de frio Como que pode, gente? Um carnaval Eu emprego sambódromo aqui Passando frio desse Tá gelado, gente do céu Tá com 15 graus aqui hoje Nós de sem vergonha Meu pico do peito tá arrepiado Tá esticado pra frente Mas tamo indo, né? De sem vergonha Eu vou dar meu grito da lomba Que leve, velho, mano É apenas um coiote Ai, que gostoso Tá, querido do céu Ai, gente do céu Que vergonha Uma vergonha galopante Eu tô com a camiseta do avesso Olha a costurinha Mais uma vez Ai, meu Deus do céu Diz que eu venho dançando no carnaval Lá sambando Batendo meu quadril Quando eu vejo minha camiseta do avesso Olha só a situação A turma todoiano A etiqueta empinada pra fora Vergonha, meu Deus do céu Tô indo ali virar agora Desvirar, né? Ai, que vexame Que carão Ai, meu Deus do céu Só comigo fazer essas coisas A turma vai pensar que eu tô com medo de cachorro louco Já desvirei, gente do céu Já recuperei minha dignidade Isso, eu sou dignidade Tá mais baixa que uma gente de cachorro Ai, mas nunca nesse Brasil Então, uma belezinha Agora ninguém nem percebeu Que eu tava pulando o carnaval do avesso Eu avisei ela Mentira É umas cobras, umas falsas Todo mundo tava rindo E ninguém sabia por quê Eu achei que eles estavam sorrindo pra mim A turma tava rindo de mim É uma delícia aqui, gente do céu Mas eu tô nervosa Amanhã eu vou ter que ir embora Amanhã eu vou ter despejado aqui, não sei o padruga São 14 meses Mas eu não tenho dinheiro pra pagar o hotel amanhã Eu vou ter que ir embora Eu tô sofrendo Socorro, meu Deus do céu Socorro Help, help, help Não se achute A minha língua de pôr de bêbada A minha língua de pôr de bêbada Depois de bêbada, a bêbada de pôr de bêbada A bêbada de pôr de bêbada Bilingüe 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 Alguém bilingüe Eu me estou Eu vou ser que eu tenho O meu amor Eu hoje Quem gosta? E você é posto, só larga de Vou te roubar Vou me abar Se eu não tenho Você vai lá ter, você vai Falar 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 Música 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 Tamo as 3 agora, jogada num ponto de ônibus Ai gente, nós queríamos ficar mais, mas como que vai ficar? Meu Deus Tômos envairecidas Nós saímos lá com o zóio de cachorro com dó Pra ver se a turma deixava nós ficar mais um dia Tô quase pedindo carona Eu só não peço carona que eu não rapei a perna Nossa só, bem no meio da avenida aqui Avenida não, rodovia Esperando passar o ônibus pra nós ir embora, humilhado É um ônibus bem daquele carroça mesmo Música Aí chegamos na rodoviária da outra cidade Agora aqui, não tem gente vendendo passagem O ônibus vai chegar, eu não sei o que daí faz Ai meu Deus, é muita humilhação Tem hora, fervi, fervimo Agora não sabe se vai embora, por que aqui apodrecendo a rodoviária Como que não quer nada? Ai gente do céu Acabando de saber a notícia que nós perdimos o ônibus Agora é uma hora da tarde, diz que só 5 e meia que passa o outro O que que eu vou fazer? Morrendo de fome Que eu tô, com o estômago no fundo Tô aqui agora, com o cansaço estampado na cara Mas nós vamos embora gente, vamos embora de qualquer jeito Nem que seja pra montar no lombo de uma mula hoje Mas que nós vamos embora, nós vamos Ai pior que o Gleice tá com a vontade do banheiro fazer o número 2, gente do céu A barriga tá assim, gente Dizem que me compreendo um tacho de sopa borbulhando no fogo Vou ser obrigado a usar o banheiro na rodoviária Dizem que tá quase apontando a marmota Já fazendo assim ó Suça Já que a coisa não tá bonita pro nosso lado Paremos aqui só pra comer um salgado Um salgado bonito, gente do céu Isso aqui tem mortadela com cheddar dentro E tem esse queijo derretido em cima E uma taubaína com garrafa de vidro Olha lá ó Olha que situação que nós estamos aqui agora, gente do céu A cara da vergonha lá Um deitado aqui, a outra deitada lá Que daí tem 3 horas pra ficar aqui Jogada E tô morrendo de sono, meu Deus do céu A sorte é que a foto... A bala foi no goto Quase morri entalado aqui Ai, socorro Imagina achar a outra aqui jogada entalada Olha a situação, gente do céu As bichas carregando muamba aqui ó Olha, tem shampoo vazando A bicha guardando as coisas Olha, é carregador com o celular Tem biscoito Esse aqui é o doce que eu ganhei pra vocês abrindo as coisas Tem mala, tem cooler E chinela Tem uma borboletinha Que ela tá tentando pular Tá tentando voar Mas ela tá pesada Ela não tá conseguindo Não tá levantando voo Tô aqui direto da rodoviária em Milão Todo trajado, todo vestido a caráter Porque agora eu vou passar pra vocês um desfile Um desfile finíssimo Que a nossa modelo magrinha da Vitória Secreta Ela vai desfilar pra vocês agora Porque ela não é pouca coisa Ela vai arrasar na passarela Confiram o desfile Beleza Glamour Paixão Sedução Essa é a borboletinha da Vitória Secreta Ela quer, ela pode, ela tenta, ela tem quadril Ela seduz, ela reluz Depois desse desfile babadeiro Depois desse desfile babadeiro Eu vou trazer vocês aqui Pra vocês conhecerem a nossa modelo Magérrima Que ela tem uma cinturinha fininha O que você gostaria de falar pro nosso telespectador? Eu sei que você não fala bem português Mas tenta Não, 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 compreendo Fale modelo, vai Não, não, compreendo o que falarem comigo Olá Eu queria agradecer pra todos vocês Meus seguidores Meus fãs Queria agradecer também meu estilista Porque ele é um amor comigo Você se dá muito bem Gosto muito dele Ai, me dê uma voltinha então pra nós ver a sua asinha Olha que belezinha Espera aí que tá meio querendo voar essa asinha Sim mesmo, gente Depois de um desfile corrido como esse Que a gente tem só 30 segundos pra trocar de roupa E você vai embora pra Milão hoje Pra onde você vai? Vou, vou, vou Milancia ali A Milancia ali é a esquina, viu? Que ela vai trabalhar agora Que o cachê do desfile não deu Tchau, gente Um beijo pra vocês Agora eu vou apresentar a vocês então O estilista O que fez o look da modelo É um estilista famoso também Famosíssimo, famosérrimo Hi, people Então, eu fiz o modelo dela Mas ela é ingrata Eu falei pra ela emagrecer Ela não emagreceu Ela teve que expandir a minha roupa Que eu fiz com tanto amor Foi muito brilho A asinha, ela quebrou Porque não aguentava o corpinho da boneca Ai, e ainda diz ainda que é minha amiga Nossa, ela acabou com o meu look Você não gosta dela Não gosta, ela acabou com o meu look Sujou a minha imagem Ai, gente do céu Tá chegando a modelo aqui Vai cumprimentar o estilista amizíssimo dela Agradeço tudo Ai, finalmente chegamos, gente do céu Muido Muido Sucumbido Esvairido Encandecido Ai, não aguentava mais Nossa, os meninos vieram dormindo um do ano Deu até dó Deu vontade de pegar isso no colo e carregar Deve ter caído Jamais Mais nunca nesse Brasil Gente, eu espero que vocês tenham gostado mesmo da nossa viagem Espero que vocês tenham se divertido Eu espero que vocês tenham pulado bastante carnaval também Quem sabe mas não pule amanhã de novo, né? Nós vamos sem vergonha Aqui embaixo tá cheio de vídeo Dê uma olhada lá Fuça demais Persiga eu lá no Instagram, gente do céu Pra vocês verem o que que tá acontecendo na minha vida Persiga os dois também Ó, vou deixar aqui escrito Pra vocês dar uma fuçada lá Espero que vocês já estejam inscritos no canal Não estejam assistindo até agora de clandestino Vou chegar ali na casa da mãe agora Dar uma filada de boia, né? Tomar que tenha uma comida bem gostosa Que hoje eu só comi um salgado Tô quase desmaiando pra rua E aqui do lado tem dois vídeos pra assistir Assista um dos dois E sorria sempre, fubá Sorria ou não importa o que aconteça Dê um jeito de sorrir Muito obrigado por assistir nós até aqui Tchau, até o próximo vídeo